De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir Acusações do vil tentador Lembranças do passado vem E querem me fazer parar O mesmo palavra de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando e sem forças e rigor A gente lê a palavra Encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que Dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Onde a vida coberta está Pelo sangue que desceu da cruz É certo que de todas virão E vestidas no teu tentador Mas tem uma condenação há Para quem está em ti querido Senhor De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir Acusações do vil tentador Lembranças do passado vem E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar Mas vê, tem que ser forte e rigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que Dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu da cruz Se é certo que de todas virão E vestidas houve um tentador Nenhuma condenação há Para quem está em ti querido Senhor Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu da cruz Se é certo que provas no amor E vestidas houve um tentador Mas não é condenação há Mas não é condenação há Para quem está em ti querido Senhor Querido Senhor Querido Senhor Tarei te dar fixe E até com Deus E criei E cê Nenhuma condenação há O que é que o resto O que é que o resto A Cácer da cruz